Após quase dois anos, justiça realiza júri popular de acusados de matar a jovem Ariane Bárbara em Goiânia. Um dos acusados foi condenado a 15 anos de prisão. Depois de quase dois anos do homicídio de Ariane Bárbara Laureano, um dos autores do crime Enzo Giacomini Carneiro Matos, que usa o nome social de freia, passa por júri popular em Goiânia. Enzo está sendo julgado pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor por convencer uma adolescente a participar do crime. São sete pessoas da sociedade que vão, no caso, julgar. A decisão deles é soberana, de acordo com a Constituição Federal, e de acordo com a decisão dos jurados, eu dou a sentença. O réu Jefferson Cavalcante Rodrigues, que usou o carro para praticar o homicídio, também seria julgado pelo júri, mas a defesa conseguiu a suspensão do julgamento. Uma nova data será marcada, assim como o julgamento da outra acusada, Raíssa Nunes Borges. A Raíssa, ela teve uma decisão que a mandou à júri popular, então ela recorreu dessa decisão. A vítima, Ariane Bárbara, de 18 anos, desapareceu no dia 24 de agosto de 2021, depois de dizer para a mãe que ia sair para lanchar com alguns amigos e que eles pagariam o lanche. De acordo com as investigações, na verdade, os amigos estavam armando uma emboscada com o objetivo de assassinar Ariane. Uma das investigadas, a Raíssa, queria saber se era psicopata, e para isso queria avaliar a própria reação depois de cometer um assassinato. Ariane foi escolhida por ser baixa e magra. Dessa forma, se ela reagisse, eles conseguiriam segurá-la com mais facilidade. É um caso realmente de muita repercussão, é um caso horroroso, até para nós que estamos no dia a dia lidando com esses crimes de homicídio, mas causa impacto emocional até para nós que estamos acostumados a tratar com esse tipo de crime. Os acusados do crime são Enzo Giacomini Carneiro, apontado como autor de facadas em Ariane dentro do carro, Jefferson Cavalcante Rodrigues, que usou o próprio carro para levar o grupo ao passeio e depois para jogar o corpo na mata. Raíssa Nunes Borges, que queria saber se era psicopata e também é apontada como autora de facadas. Uma adolescente que também estava envolvida foi apreendida, mas o caso corre em segredo de justiça. Sete dias depois do crime, o corpo de Ariane foi encontrado pela polícia civil em estado de decomposição no dia 31 de agosto de 2021 em uma mata. Usando camisetas como a imagem de Ariane, frase sobre a dor do luto, familiares se emocionaram ao participar do julgamento. Ele foi condenado no homicídio a 14 anos de reclusão, na ocultação de cadáver, um ano, e foi absolvido na corrupção de menor. Somadas as penas do homicídio e da ocultação de cadáver, ele ficou com a pena total de 15 anos de reclusão em regime fechado. Julgamento terminou no início da noite. Enzo Giacomini Carneiro Matos, conhecido como Freia, Um dos acusados de matar e ocultar o corpo de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, foi condenado pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. As penas juntas somam 15 anos de prisão, mais multa. A decisão ainda cabe recurso.